Isso é madeirada pra tocar no seu coração Quem tá comendo água, joga a mãozinha pra cima e vem arrochar com a gente, vem Pra as meninas solteiras, vem Vou construir um edifício no meio do seu deserto Pra ver se chego perto De ter sua atenção Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão Vou regrar com lágrimas de sangue sem tuar Vai, vai! Madeira! Ô Mário! C3 Moral! Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por esse universo Pra te fazer tá perto Em qualquer situação Eu tô te vendo e todo mundo acho o mesmo que eu tô ficando cego Ou pode me chamar de louco Mas isso me faz bem Vem, vem, vem Ouvi tua voz, te vi chegar Eu te abracei sem tuar Eu tô ficando louco Joga a mãozinha pra cima, só quem tá apaixonado Vem, 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 vem Vem, vem, vem Arrocha, arrocha Vem, vem Ouvi tua voz, vem, 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 vem Ouvi tua voz, te vi chegar Eu te abracei sem te tocar Eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Vai, vai, vai Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Vem no bacio Vai, vai Isso é madeirada Tocando seu coração